Uma mãe vem à delegacia juntamente com a polícia e entrega o próprio filho de 23 anos porque não suporta mais. Ele é usuário de droga. Nesta manhã ele se zangou e... Desde ontem a noite que ele chegou em casa. Foi quebrando as coisas. Quebrando as coisas dentro de casa. Foi. A senhora já lutou, mãe, pra ele. Foi demais. Quantos anos ele tem, mãezinha? 23 anos. 23 anos e não larga o vício. E ele é viciado desde quando? Desde 12 anos. Desde 12 anos. Quebrou tudo dentro de casa? Já conversou, já levou pra médico? Queria internar ele, ele não quer. Ele não quer se internar? Não. Ele me esculhamba de tudo enquanto é novo. Esculhamba a senhora? Não respeita a senhora. Chama a senhora de quê? Vagabunda, safada, fuleira. Meu Deus do céu. Eu acho que nós estamos chegando ao final de tudo isso aqui, minha gente. Porque, pelo amor de Deus. A senhora tem quantos anos, mãe? Eu tenho 60 anos. Uma mulher de 60 anos até parece ter mais. Mas isso aqui não é outra coisa, não. É o sofrimento. No tempo que a senhora era criança, a senhora respeitava a sua mãe e seu pai? Eu respeitava a minha mãe. Eu não dizia nada com a minha mãe. Eu queria ter a minha mãe. Eu não tenho mãe. Eu não tenho ninguém. Eu não tenho filho que nem me olha pra mim. Ainda tem isso daí pra viver metadeira da minha paciência. Eu sou doente. Vá, mãe. Conversa lá com o delegado. Então tá aí. Ela mesma entrega o filho, o próprio filho, à polícia. Por não suportar tanta dor. Na lente! E tô na tela da TV Antena. Baixi!